Vai! Amigo, amigo, todo sonho! Aô, Rodrigo, vai e vão! Chama! Estourou, explodiu! Vai! Eu vou tocar meu porró Pra você dançar o chum levanta pó Meu porró, vou tocar Dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar o chum levanta pó Meu porró, vou tocar Dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu porró Todo mundo dança, eu vou arrojando o nó Vem pra cá, não fique aí parado Dance miudinho que meu chato é suwingado Que já curtiu este pancadão Fico na memória e não vai sair mais não Suwing, taca, taca, no teclado Eu sou essa voz É só dançar com nós Eu vou tocar Pra você dançar o chum levanta pó Meu porró, vou tocar Dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar o chum levanta pó No meu porró, vou tocar No meu porró, vou tocar Levanta pó No meu porró, vou tocar Dança sem parar Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar o chum levanta pó No meu porró, vou tocar Epa! Quando eu toco esse meu porró Todo mundo dança, eu vou arrojando o nó Vem pra cá, não fique aí parado Dance miudinho que meu chato é suwingado Quem já curtiu este bancadão Fico na memória e não vai sair mais não Suwing, taca, taca, no teclado Eu sou essa voz Quem quiser curtir bebê Só dança com nós Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar o chum levanta pó Meu porró, vou tocar Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar o chum levanta pó No meu porró, vou tocar Dança, 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 dança sem parar Gente, obrigado pelo carinho de cada um de vocês Obrigado a cada um Vocês que tiraram o seu tempinho aí, tá bom? Seu tempo pra poder nos assistir Compartilhar Curtir Tá bom? E mandar sua mensagem Obrigado de coração Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Isso, alô Edna, alô Regis Boy Alô Rosilei Semana que vem tem mais live ao vivo, viu? Vai ser ao vivo Aí vocês deixam aí a sugestão aí Do melhor dia pra vocês Do melhor horário Que a gente vai tentar aí, tá bom? A maioria das pessoas A gente vai fazer nesse dia E nesse horário que vocês escolheram Quero agradecer meu amigo Paulo Sérgio Amigos Produções e Eventos Agradecer também A MK NET O meu amigo Mike, viu? Obrigado mesmo de coração E pedir o pessoal mais uma vez Que se inscreva no meu canal do YouTube Vanderson Neves 10 Forró Compartilho com seus amigos, tá bom? Nos ajude aí a divulgar o nosso trabalho E levar aí aos quatro cantos aí Com certeza do Brasil, viu? Me sigam também no Instagram Vanderson Neves 10 Vanderson com W, viu? Vanderson Neves 10 Número Obrigado, gente Obrigado pelo carinho Valeu de coração Obrigado Obrigado Valeu Aô O Rodrigo veio É desse jeito Obrigado Vem, 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 vem Obrigado 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 Obrigado